Fala galera, mais um vídeo aí pra vocês. Hoje o vídeo vai ser relacionado ao VSCO, né? Então a gente vai ensinar você a como estar colocando o link do seu perfil do VSCO na bio do seu Instagram de uma maneira muito fácil, então você não pode perder esse vídeo. Então vamos lá, pra você colocar o link do seu perfil do VSCO no Instagram, basicamente você vai ter que entrar aqui no VSCO. Agora você vai clicar aqui embaixo nesse emoji aqui, ó, só rindo que tem. Clica aqui nos três pontinhos que fica aqui em cima, vai em compartilhar e aí você clica em copiar, aqui nessa opção copiar. Talvez se você utiliza aí Android, a opção copiar não vai estar nesse mesmo local, mas você procura aí que vai ter a opção copiar, certo? Depois que você encontrar, você clica em copiar. E agora o próximo passo é colocar na bio do Instagram. Pra isso você vai entrar aqui no seu Insta. Agora você vai clicar aqui em editar. E aqui vai ter uma opção chamada adicionar links. Clica nesta opção. Vai em adicionar link externo. E segura aqui em cima, ó. Pra poder aparecer a opção colar. Quando aparecer, você clica em colar. Vai aqui em concluir. E pronto, já foi adicionado o link. Agora você volta aqui. Volta novamente. E aí quando a pessoa clicar neste link que está aqui na sua bio, né? Ela vai ser direcionada para o seu perfil. Onde ela poderá estar seguindo você aí, né? E vendo as suas postagens. Então, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui embaixo o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para mais vídeos. Assim como esse. Então, nosso muito obrigado. E até o próximo vídeo.